118 oficiais da polícia militar foram promovidos, 3 chegaram ao último posto da corporação, o de coronel 17 foram promovidos a tenente coronel, 33 a major, 30 a capitão, 12 a primeiro tenente e 23 a segundo tenente A ascensão individual, ela gera na carreira um fortalecimento coletivo Na medida que as pessoas são reconhecidas, elas fortalecem com um sentimento muito forte o crescimento da instituição polícia militar As promoções foram por antiguidade e merecimento, só esse ano 1.400 praças e 231 oficiais foram promovidos O vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, que participou do evento, destacou o ato como um momento de valorização e reconhecimento profissional dos servidores Uma outra coisa importante foi a questão do reajuste salarial dos policiais Isso, hoje o Maranhão só perde para os praças, para Sergipe e para Bahia A solenidade que aconteceu no comando geral da PM foi marcada por vários momentos A corporação fez as honras da casa com o hino da polícia militar do Maranhão Em seguida, os promovidos receberam medalhas de padrinhos Para este oficial que passou a ser primeiro tenente, a meta agora é retribuir com muito trabalho aos maranhenses É uma honra para todos nós ter sido promovidos, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação É uma honra para todos nós ter sido promovidos, pelo nosso esforço, pelo nosso esforço, pelo nosso esforço, pelo nosso esforço, pelo nosso esforço